MESTRE DO COD E a arma que a gente vai terminar dessa vez, na verdade não vamos terminar, é essa shotgun, a Argo, a gente está aqui com ela e a gente precisa pegar 100 kills jogando com ela para liberar as próximas challenges. A gente está faltando aí apenas 19 kills, então vamos jogar com a nossa classezinha marota assim, beleza, vamos pegar esses 19 kills que estão faltando, então vamos embora galera, vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partidinha aqui e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui gurizada, estamos aqui no mapa combine, no mata-mata em equipe e bora lá galera, vamos lá pegar aí as nossas kills que estão faltando aqui para a nossa shotgun, vamos embora, a partida vai estar no comecinho, vamos ver se meu time vai dar uma ajudada. É o mapa combine cara, não sei se é muito bom para jogar de 12 nesse mapa, para falar a verdade, mas vamos sem moeira ver o que a gente consegue fazer aqui gurizada. Vambora gurizada, tem um cara level 24 no outro time lá, acho que ele vai afundar o time dos caras mano, vambora, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse mapa aqui eu não sei se vai ser bom de jogar de shotgun como eu falei, mas vambora né galera, vambora. Não vou ir ali porque eu tô ligado, tem um cara aqui hein. Ai cara, nossa mano, que mentira hitmark nessa distância cara, que mentira velho. Eu tô ligado que essa shotgun aqui tu tem que mirar para matar mano, mas pô naquela distância ali é um hit aqui ó, já foi o primeiro aqui. Opa, então o cara vindo atrás? Não, meu amiguinho matou. Calma gurizada, não tô ouvindo o passo por aqui, então vamos dar a volta. Então já foi para o outro lado. Vamos na sabedoria aqui ó, opa o cara passando lá gurizada. Matei mais um, vamos lá. Era 19 kills se eu não me engano. Caralho moleque. Não sei quantas kills que era, mas eu acho que era 19 se eu não me engano. Vambora. É a primeira gameplay de shotgun que eu tô trazendo para o canal também. Para falar a verdade galera, eu não gostei dessa aqui cara, achei, eu não achei ela muito boa não. Tem uma outra que eu acho que tá mais apelona que essa daqui véi. Matei mais um. Opa, o nego vai vir aqui ó. Certeza que ele vai vir aqui. Vem. Eu não tava jogando bem com ela galera, porque eu tava sem estoque mano. Depois que eu coloquei o estoque eu comecei a jogar um pouquinho melhor. Porque ela fica bem devagar sem estoque. O negócio é nós andar... Aqui, vai vir um cara aqui ó. O negócio é nós ficar pelos lados aqui ó. Porque aqui a gente pega a cara de perto. Vai vir um vagabundo aqui? Nossa senhora mano. Eu ainda não peguei as manhas com ela. Tô jogando mal galera. Mas a intenção é pegar as 19 kills. E vai ser fácil né mano. TDM com 100 pontos é impossível não matar 19. Vamos com calma aqui. Vai vir um neguinho aqui ó. Não veio ninguém. Epa. O cara se fudeu na coméia ali. Vai vir um cara aqui. Não veio ninguém. Vamos ver se a gente pega alguém aqui em cima. Ó o cara campeando aqui. Morre cara. Ô louco meu. Matei. Matei. Boa. Triple kill. Vambora. Vambora. Já soltamos o IV pra galera. Não vou ir por aqui. Vamos tentar pegar pelo menos um streakzinho né mano. Acho que dá né velho. Um streakzinho acho que dá. Meu garoto. Ou não. Ou não. Ou sim. Ou sim. Ou sim. Foi. Vamos velho. Eu preciso de uma assistência teammate. Vai velho. Uma assistenciazinha só velho. Boa garoto. Já pegamos um streak mano. Morre desgraça. Olha o lag cara. Esse cara tá lagado galera. Meu Deus mano. Que cara lagado velho. Ai caralho. Espero que vocês tenham conseguido ver mano. Pô o cara ia do nada pro lado velho. Ah mano. Ô sacanagem velho. Tem um cara aqui galera. Nossa. Não pegou o tiro no cara mano. Ó. Matei um. Chupa. Vamos soltar aqui. Soltar aqui na bagaça. Nossa mano. Aquele tiro era pra ter pego. Ia pegar meu espectro mano. Vambora velho. Estamos com 13 kills aqui. A gente matou com. Com o. Espectro. Ó. Tá dando umas lagadas ó. Agora deu pra perceber mano. O meu carinha deu uma lagada. Merda. Caralho velho. Fiquei deitado ali. O bicho comeu minhas braços e minhas pernas. Agora dá pra ver que tá lagado moleque doido. Olha. Que lag desgraçado. Vamos tentar descer aqui ó. Opa. Vou tentar pegar o vagabundo aqui galera. Cadê o cara velho. Ai. O cara vem aqui. Chupa. Com calma. Vamos esperar aqui ó. Chupa o tardo. Galera. Não sei por que mano. Mas nos mapas de DLC a conexão tá ficando assim cara. Por isso que eu queria desativar minhas DLC mano. Fica travando velho. É foda. Vem. 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 O cara tá aqui galera. Ele vazou. Cadê tu? Eu vi ele pulando aqui. Com calma. Ele vai vir aqui ó. Opa. O cara aqui galera. Ah merda. Que mentira gurizada. Caralho. Vamos tentar só matar mano. Esses que faltam aqui velho. Porque nessa sala tá lagada e tá foda mano. Eu vou vazar daqui velho. Puta que pariu. Pô. Eu tinha achado uma sala sem lag antes. Aí fui gravar. Aparece essa sala desgraçada aqui mano. Tinha cara aqui ó. Olha velho. É impossível mano. O cara aqui velho. Chupa. Merda. Eu podia ter acertado o tiro nesse cara. Mas eu demorei pra raciocinar que era inimigo. Vamos lá. Tamo com 18 kills. Soltar aqui. Ó o cara aqui. Moscou meu filho. Vem mais um. Vem mais um aqui velho. Não. Não. Acho que falta dois kills galera. Dois killzinhos. Galera eu peço desculpa de verdade mano. Que tá lagada a sala galera. Mas não tem o que eu fazer mano. Agora que eu comecei a gravar a série aqui. Eu não posso parar. Porque eu já. Dei algumas kills. Peguei algumas kills na verdade. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui. Eu peço desculpas. Peço que vocês me entendam. Acho que foi hein. Foi ou não? Aê boa. Conseguimos a nossa meta galera. Pegamos ali a 100 kills. Com a shotgun. Agora a gente pega esse cara aqui. Solta o wave pra galera. Vamos ver se ele vai vir aqui ó. Morreu otário. Morreu otário. Morreu otário. Cadê o cara velho? Cadê o cara velho? Eu sei galera. Eu sei que ele tinha aquele cara ali. Mas tinha outro mano. Eu queria matar o outro. Pensei que meu teammate ia matar mano. Vamos lá. Fai não é nossa. Fai não é nossa. Fai não é nossa. Vai nascer o cara aqui. Cadê o cara galera? O cara tá aqui galera. Fai não é nossa. Moleque. Do 28 barra 13. Partida lagada aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então galera. Se vocês gostaram. Já sabe. Deixa aquele like. O favorito perto da divulgação. Do vídeo. E do canal. E me deixa um comentário. O que vocês acharam. Desse vídeo aqui. Beleza? Então era isso galera. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. 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 Fui.